Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui a gravar outra vez Minecraft, que é a nossa série que tem estado a gostar mais. Tem atingido sempre 5 likes. Então vamos lá continuar. O vídeo vai começar já assim. Eu estou aqui a partir as coisas para fazer, como vocês já viram no vídeo. A casa tipo das obras, onde vai ter a maioria das coisas para construir. Tipo, por exemplo, mesas de trabalho, corta-pedras, fornalhas e mais quantas coisas. Eu agora estou só aqui a ajeitar. Eu tive bem tempo aqui a apanhar madeira. Como vocês podem ver, temos aqui bem madeira. Aquilo dos ovos. Como eu não joguei muito, não sei se está a funcionar, porque as galinhas moram a crescer. Ainda não. Mas em algum dos episódios eu prometo que aquilo vai funcionar. E não deve faltar muito. Não deve faltar muito. Nós temos bem... Ah, além disso, naquela casa, vejam o que é que nós podemos pôr. Ó, temos aqui... Onde é que era? Aqui, aqui. Ó, temos aqui estas cenas. Ó, isto aqui dá jeito. Começo a dar aqui flecha. Até vou já fazer uma. Pronto, vai dar jeito para lá. Depois podemos fazer corta-pedras, fechos. Há coisas que eu não sei para que é que servem. Como, por exemplo, o que eu acabei de fazer. Mas... Há de servir para alguma coisa. E é por isso que nós vamos criar aquela casa. Depois também há barris. Temos que ver para que é que servem os barris. Que é para saber se vale a pena criar um... Um sinto para os barris. Ou se... Ou se... Posso, tipo, meter aqui. Agora, onde é que eu tenho a usar mais aqui? Minérios. Esta carne. Não. Picaretas. Vou já levar duas. Trocar por... Isto não está aqui a fazer nada. Isto também não. Vocês não têm noção. Eu tenho bem coisas que não utilizo. Isto é tanta coisa que vamos ganhando à medida que vamos explorando as coisas. Bom, ainda tenho aqui oito madeiras que eu podia ter transformado e não transformei. Mas estas não transformei precisamente porque não estava a precisar. Estava a ver que já tinha muita coisa. Vamos lá continuar a escavação. Isto aqui ainda é só o tamanho. Isto aqui ainda é só o tamanho. Porque depois vamos para a forragem e depois sim é que vamos começar a colocar as coisas. Isto aqui. Aqui também vamos pôr aqueles compostores que eu ainda não descobri para que é que servem. Ainda tenho que ver. Pronto. O tamanho não vai ser muito grande. Vai ser mais ou menos este. Porque também não há muitas máquinas e assim fica bom para poder pôr as que há. Pronto. Acho que este também está ótimo. Bom, mais um ovo. Ah, já tenho 11 ovos a seguir. Não, a seguir não. Vamos já agora que é para depois não estar a interromper quando já tivermos fazer aquilo. Como vocês podem ver já temos ali mais galinhas que eu fui pôr um dos ovos também. Não tenha tido muita sorte. Oh. Em 11 ovos. Ai. Um velho e uma galinha. Vamos voltar a construção que é o melhor que fazemos. Agora. Pessoal. Como vocês disseram que queriam cortes. Eu vou fazer aqui uma pausa na gravação. E vou forrar as paredes, o telhado e o chão. E já volto. Pessoal. Já forramos aqui tudo. Eu preferi deixar o chão em madeira. Acho que ficou mais bonito. Do que estar a... Do que estar a... A complicar. E depois ainda ficava feio. Prefiro que fique assim. Do que estar a complicar muito. Fica assim. Fica bem até. Ali atrás da tocha. Depois combina com o chão. Prontos. Perfeito. Agora vamos começar a ir buscar as máquinas. Ainda tinha ferro cá dentro. Ah. Antes disso preciso de fazer as outras máquinas. Eu estou por aqui a inventar um destes. Compostor. Dá jeito. Isto é o que? Mesa de ferrar. E corta pedra. Vamos fazer um corta pedra. E uma mesa de ferrar. Isto é o que? Valeram não. Há bocado. Havia aqui uma coisa. Portanto interessante. Que era o barril. O barril é só tipo paus e coisa. Que é bem fácil de fazer. Agora deixa cá ver. Faz aqui uns quantos aqui também. Depois o barril. Um. Dois. Agora vamos ver para que é que serve. Vamos só começar. Ah. Esqueci-me de tirar aquela máquina. Vamos só tomar o nosso inventário. Isto é só me torna-se confuso. Passar o face cam aqui para baixo. Ok. Comida. Temos aqui. E aqui. Um ovo. Agora minérios. Ah não. Sementes. Nada. Minérios. Ferro. E mais nada. Pedra. Bastante. Pronto. Agora aqui. Estas coisas. Também tenho muitas. Então. Esta pedra aqui. Rosa. Também tem. Até aparecido. É por aqui. Isto não preciso. Isto não. Fica aqui em baixo. Isto é. Isto é. Basicamente. Sempre preciso. Isto pode ir para aqui. Os baldes. Também não preciso. Corta pedra. Assim. Tocha já sempre feito. Mesa de trabalho. Sim. Pronto. Olha um ovo. Pronto. Eu estou vendo lá. Outro ovo. Pronto. Eu estou vendo lá. Pronto. Isto aqui para o arco e flecha. Pode ficar aqui. Deve ser preciso ter o arco ou a flecha. Não sei. Deixa eu dar. Depois o compostor fica aqui. Também não sei porque é que serve. Corta pedra. Enganei-me. Também aqui. Uh. Isto dá tipo mais uma inovação fixe até. Também devia estar elevada. Mas não estou. Corta pedra aqui. Oh. Isto é o único que dá para selecionar. Depois tenho aqui o pontinho de interrogação. Coisa de fornalho. O que é que eu tenho para aqui? A mesa de trabalho. Claro. O mais importante. Mesa de ferraro. Também não sei para que é que serve. E estes barris. Eu queria saber para que é que serve. O barril. O barril é a mesma coisa que o baú. Praticamente. O barril é a mesma coisa que o baú. O barril é a mesma coisa que o baú. Então olha vamos fazer aqui. Em vez de ter um baú para comida. Vamos ver como é que isto fica. Ok. Fica fixe. Espera onde é que é a porta. Vamos aqui fazer mais coisas. Agora tudo. Paus. Vamos fazer vários. Agora estes coisas também. Eu vou fazer 3 barris. Só que eu quero fazer mais barris. 2. Tenho lá. Espera. Tenho lá 2. 2. Tenho lá 2. 2. 2. Preciso de 8. Quer dizer que é preciso de 6. Mais uns. Pô. Perfeito. Agora. 6. Fazer os 6. Perfeito. Estou a custar o L. Assim isto aqui não é a sala do baú. Isto é a sala de arrumações. Isto aqui vocês não devem estar a perceber. Mas isto aqui vai servir tipo. Para pôr a comida. Assim em barris fica melhor. Porque se tiver em coisas fica mais organizado e tudo. Portanto. Barris. Pronto. Agora este baú da comida vai desaparecer. Quer dizer. Pelo menos. Aqui vai ficar o baú de coisas de origem animal. Então. Quer dizer. Pronto. Mais ou menos. Baú do salmão. Mais. E um do frango. Ok. Faço um 8. Um da carne podre. Um do pão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um das batatas. Que eu um dia vou ter. Pode ser. Depois outra comida que eu encontro. Que em princípio vai ser trigo. Eu sei que carne podre não é bem uma comida. Mas. O que é que faltava? Ah é o trigo. Pronto. Agora que já temos a maioria das coisas. Pronto. Acho que o episódio dois está bom. Já vos mostrei ali o novo coiso. Tivemos ali a construir. Arranjámos coisas novas. Isto aqui dos baús também foi fixe. Mais. Vamos ali acima partir. Ah. Vamos ver se isto já deu alguns ovos. Porque as galinhas ainda não devem ter crescido. Já. Como é óbvio. Eu queria espreitar só que não se pode. Ah pois. No outro episódio. Quando eu estive a rever. Bem me parecia que faltava ali qualquer coisa. Pronto. Assim está melhor. Agora. Aqui as galinhas ainda estão bebés. Mas dá para ir lá pôr mais uma. Onde é que aqui ele era? Dá para ir lá pôr mais uma. Como quem diz. Se tivermos sorte. Ok. Não tivemos. Prontos pessoal. Este foi o vídeo. Não se esqueça. Deixem um like. Vou tentar chegar aos 5 likes novamente. E espero que estejam a gostar de a sério. Este episódio fizemos a sala. Sala das máquinas. E descobrimos mais coisas novas aqui. Por exemplo. Os barris. Eu não sabia que existia. Mas pessoal. Este foi o vídeo. Um beijo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.